Vamos agora para a próxima pergunta. Nós temos aqui a pergunta de Facebook, não tem o nome da pessoa, mas só tem... Vamos lá. Meu filho está com esse problema de sinusite, não consegue respirar pelo nariz, só pela boca. Queria levar ele para uma consulta, mas moro em Cachoeira de Macacua, no estado do Rio de Janeiro, uma região próxima de Friburgo. Muito bonito, inclusive. Gosto muito daquela região. Caminho de Friburgo, como ela diz aqui. Então, a sinusite pode estar relacionada com o processo alérgico. Estamos à disposição de vocês. Uma das causas de sinusite é a alergia. A alergia leva a um ambiente bastante propício para a proliferação de vírus e bactérias, porque você, durante o processo alérgico, você produz elementos que facilitam a penetração de vírus e bactérias. Então, você acaba tendo infecções respiratórias com mais facilidade. Então, é importante você, justamente, fazer uma prevenção, fazer um teste alérgico, fazer uma radiografia de seres da face e ver, realmente, como é que está a situação do seu ser da face, para que isso não evolua para problemas mais graves, né? Porque uma rinite pode evoluir para uma sinusite e a sinusite pode evoluir para uma bronquite ou asma brônquica. Como nós vimos no passado, existe a questão do gotejamento pós-nasal, que é um acúmulo de secreção dos seres da face. Então, goteja essa secreção na árvore brônquica. E esse gotejamento leva a um bronquospasmo, ou seja, um fechamento dos bronquios com tosse e falta de ar. Então, é importante, justamente, fazer a prevenção. Tem a foto aí do nosso ônibus. Se você mora em Cachoeira de Macacu, nós temos um ônibus disponível, que foi, gentilmente, cedido por uma associação parceira ao projeto. E esse ônibus, se tiver 26 pacientes, ele vai gratuitamente na região de Cachoeira de Macacu ou qualquer região do estado do Rio de Janeiro, pegar os pacientes, trazer na unidade mais próxima e depois levar à região. Então, se você quiser marcar com seus amigos, mandar pelo WhatsApp, pelas redes sociais e convidar os seus amigos a conhecer o projeto, se tiver 26 pessoas, nós estamos à disposição para recebê-los e mandar o ônibus gratuitamente, buscá-los na região. Tá bom?